Tem muita gente que considera o tênis um esporte elitizado, mas não é bem assim. O custo dessa modalidade é parecido com o de outras e nem sempre os atletas e campeões nasceram em berço de ouro. Realidade que pode ser conferida na Copa Borges, que equivale à sétima etapa do Campeonato Estadual 2018 e será realizada no Tênis Clube de Cuiabá na próxima semana. A Alcione disputará jogos na primeira das três classes femininas. A primeira classe já está com o nível técnico mais avançado. A segunda também tem o nível técnico avançado, mas com algumas coisas ainda para poder chegar na primeira. E a terceira classe já é o nível mais iniciante. São as meninas que estão começando agora no torneio participar. No feminino, cerca de 20 atletas devem participar da sétima etapa do estadual. Tem aumentado bastante, vem de todos do interior, Sinop, Rondonópolis, Sorriso, Primavera, vem em bastantes lugares. Então, assim, esse ano as mulheres estão se destacando bastante no tênis. Cada ano que passa a gente está participando mais e a gente também fica motivando a cada vez mais as mulheres participarem, porque é um esporte tão bacana, né? E a gente se interage, além da competição, existe aquela interagir com as mulheres, tem aquela amizade que a gente cativa. É bem bacana a participação das mulheres. No total, em 2017, 322 atletas participaram da Copa Borges. Agora, em 2018, a expectativa é maior. A gente começou agora, nem abriu o site da federação, os inscritos, a gente está com em média de 120 inscritos. E o pessoal da organização, a gente está vendo aí uma promessa de 400 inscritos para essa etapa. Às vezes, as quadras de tênis ficam assim, vazias, porque muitas pessoas consideram este esporte eletizado. Mas a sétima etapa do campeonato estadual de tênis vai mostrar que não é bem assim. A gente convidou a novidade desse ano, a gente convidou o Paulo André Saraiva. Ele é filho de pedreiro, ele começou no projeto social, filho de pedreiro, com diarista. E com muito sacrifício, ele chegou até o tênis e começou a treinar com muita raça. E ele acabou de conseguir, há três semanas atrás, ser o primeiro ponto profissional de ATP. Ou seja, o tênis é para todos? O tênis é para todos. Para quem acha que o tênis é um esporte eletizado, não, gente. Vai até um clube e faz uma aula experimental, você vai ver que não é um esporte caro. É para todos e os projetos sociais estão indo em alguns lugares para o pessoal pegar e jogar tênis. História de vida parecida com a de João Tavares. Ele aprendeu a jogar tênis enquanto ex-catador de bolinhas. Hoje, aos 38 anos de idade e com 30 de quadra, disputa jogos pela categoria VIP. Eu, na verdade, sempre participei de torneio. Aí fiquei dois anos parado, né, com contusão. E estou querendo voltar agora para dar também um pouquinho de trabalho para a galera aí que está jogando. E aí E aí Obrigado.